Questão 8, o valor de a para que a função f de x seja contínua em x igual a 3. Então nós temos que lembrar o conceito de continuidade, que o limite da função quando o x tende a 3 tem que ser igual ao próprio f de 3. Ou seja, o limite da função raiz de x menos raiz de 3, sob x menos 3, quando x tende a 3, tem que ser exatamente igual à função no ponto dado. E quando x igual a 3, a função é o a. Nós já passamos por isso. Ao tentarmos fazer uma substituição direta, vamos perceber que dá zero no numerador e zero no denominador. Mas nós utilizamos como recurso uma maneira de reescrever o denominador, fazendo raiz de x mais raiz de 3, que multiplica o raiz de x menos o raiz de 3, quando x tende a 3. E isso tem que dar o nosso a. Fazendo isso, o que nós observamos? Que essa parcela que fazia dar zero no numerador e no denominador, ela passa a ser eliminada. Então nós teremos, ao fazer a substituição direta, o numerador dá 1, e o denominador vai dar o raiz de 3 mais raiz de 3, que é o 2 raiz de 3. Que basta racionalizarmos, multiplicar o numerador e o denominador pelo raiz de 3, que chegaremos na resposta, que é o a. Ou seja, raiz de 3 vezes raiz de 3 é o 3, vezes 2 é o 6. E nós concluímos que o nosso a é o raiz de 3 sobre 6, e você consegue marcar a opção correta. Música 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 Legenda Adriana Zanotto